De oncinha, estampadas, com pedrarias e outros detalhes. Criatividade é o que não falta no trabalho do Rodrigo, que há 10 anos lançou uma marca de calçados. A produção começou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas há dois anos chegou a Natal. A gente atendia as clientes aqui do Nordeste, resolvemos vir embora pra cá. Eu e minha esposa, a gente já despachava muita mercadoria pra cá. Resolvemos vir embora para o Nordeste e atender pessoalmente as clientes aqui do Nordeste. São mais de 130 modelos, que se renovam a cada mês. As peças são desenhadas por um estilista e produzidas fora do estado. Uma infinidade de opções para todos os gostos. Entre as sapatilhas mais procuradas estão as do kit mãe e filha, semelhantes, mas em tamanhos diferentes. E este tênis com detalhes prata e dourado. Já os modelos escarpão também lideram a preferência entre os sapatos. Desde os mais tradicionais até outros, mais estilizados. Atualmente, o trabalho nas redes sociais facilita o contato da marca com a clientela. Hoje são mais de 5 mil seguidores que não resistem a cada nova publicação, curtem, compartilham e logo, logo, dão jeito de ter um par desses aqui nos pés. Uma boa oportunidade também para quem quer montar o próprio negócio. A marca oferece kits para revendas com 10 pares a partir de R$ 360,00. Garantia de lucro que faz toda a diferença em época de crise. Hoje a gente tem vendedora que começou comprando kit de 10 pares e hoje já estão montando sua própria loja através desses kits de venda. Hoje nós temos vendedora aqui em Natal que está comprando com a gente de 120 pares acima, já montando seu próprio negócio. Música Música Música